O Portal 1010 se abre trazendo uma poderosa energia de renascimento. É o momento perfeito para deixar o passado para trás e abraçar as novas oportunidades que o universo tem a oferecer. O Portal 1010 traz a chance de recomeçar, pois carrega uma energia especial de renovação. Ele permite pôr em prática antigos projetos ou mesmo traçar novos rumos após o encerramento de ciclos dolorosos. Se algo que você iniciou no começo do ano não trouxe os resultados esperados, pode ser o momento de se realinhar e buscar novas formas de alcançar sucesso nesse projeto. O Portal 1010 convida você a refletir sobre suas metas, realinhar suas prioridades e tomar decisões importantes com base nesse aprendizado. Olá, eu sou Andréia Rocha e você está no canal Equilíbrio e Riqueza. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você contribui para o nosso crescimento e, como agradecimento, recebe alguns benefícios. Como vídeos antecipados, emojis originais para usar no chat, além de vídeos exclusivos e muito mais. Faça parte você também. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Portal Sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando o meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando o meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando o meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Que o poder desse portal ative em mim a coragem para começar de novo. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Deixo para trás a necessidade de controle e permito ser surpreendido com novas direções. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Portal sagrado, eu me abro para as novas oportunidades que o Universo coloca em meu caminho. Que a energia do Portal 1010 me guie para recomeçar, redefinindo objetivos e encontrando meu verdadeiro propósito. Eu libero todas as amarras do passado, todas as frustrações e medos que me impedem de seguir em frente. Me traga discernimento para identificar as oportunidades certas e sabedoria para aprender com cada experiência. Eu sou digno de recomeçar, conquistar e ser próspero em cada área da minha vida. Eu rompo com padrões antigos que não me deixam viver tudo o que almejo. Me permito ser guiado pela liberdade de ser quem eu sou e pela confiança no fluxo natural das coisas. Eu sou prosperidade, eu sou luz, eu sou a manifestação do meu mais alto potencial. Está feito. Eu sou desações da canonística. Não tenho tempo. Eu sou um evangelista. Eu sou do que todas as minhas queimais 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 fiz gestantes tão explorar. Eu sou� da teoria. Eu sou umMaster Farber, meu Honorable.